Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day! E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou limpar aqui o segundo andar do Bunker Bravo para ver quantos pontos a gente consegue aqui. Saiu a atualização 16, tá? Então tem muitas novidades aqui. Eu quero ver como vai funcionar aqui o boss, quantos pontos eles vão dropar e os zumbis aqui também, tá? Uma dica que eu tenho para trazer para vocês aqui, você não precisa estar indo até o boss, tá? Você pode estar fazendo isso aqui infinitas vezes. Você vem, faz a eliminação dos zumbis e quando você chegar no boss, você morre, sei lá, faz alguma coisa e depois você volta. Só que você vai gastar muitas armas fazendo isso, mas consequentemente você vai ganhar muitos pontos, tá? Aqui galera, eu vou desativar as torretas e... Cara, essa abertura de ventilação aqui, pois a... fica bem... É, vamos ativar isso daqui, vamos ver como é que vai ficar. Antes de entrar, deixa eu usar essa ampoula aqui de antirradiação, beleza? E vamos embora. O Bunker Bravo, barato, atirador de toque, não quero nem que ele chegue perto de mim, mano. Beleza, não quero nem que ele chegue perto de mim, esse zumbi é muito chato, tá? Opa! Ih, comeu. Vamos ver os outros que tem aqui, gritão. Gritão, zumbi explosivo. Tá explodo aí. Beleza, já subiu, tá dropando bastante pontos, vocês tão vendo? Tô com as armas aqui, mano, eu gosto de vir pro Bunker Bravo aqui, fortemente armado, tá? Bombástico. Ah, mano, eu devia ter colocado a habilidade da Glock. Pois assim ele não explode, tá? E a gente ganha a pontuação dele. Então se você tiver a habilidade da Glock aqui contra esses bombásticos aqui, é interessante. Agora vamos aqui. Opa, zumbi motineiro. Deixa eu já usar da VST. Tá, colocou o escudo na cara. Cospidor de... Ai, não, 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 não. Toma. Esse aqui ele arranca a roupa, mano, que é uma maravilha, tá? Nossa, mano, eu não tiro no escudo. Ah, pega, velho. Insano. Pera aí que você vai... Ó. Ih, rapaz, ele é... Tira o escudo aí, beleza. Ainda tomou um ainda pra ficar esperto, tá? Vou colocar aqui, beleza. Essas armas já estão chegando no final. Zumbi explosivo. Explode aí, meu irmão. Explode aí, não chega muito perto. Ô, mano, aquele zumbi que tá atrás ali que é um problema. Que cuspidor de ar. Pronto, já era. Vou colocar a Glock aqui. Pelo menos não sai aquele monte de... Ah, ele não explode, mano. Não tem como, velho. Quer dizer, a gente não consegue fazer a eliminação dele, mano. Agora, atenção. Vamos colocar essa AK aqui pra gente terminar de... Fazer a limpeza dela. E aqui ser bem rápido o local, tá? Eu desativei ali, então não vai sair o zumbi dali. Beleza, a VSS é o poder. Ui. Pronto, esse cuspidor de ácido aqui é ruim pra caramba. Vamos usar a VSS aqui. Beleza, já subiu. Cuspidor de ácido. Beleza, não deu nem tempo. O tineiro tá com o escudo. Já era, mano. Nossa, arranquei o... O escudo dele na bala, fi. Já era esse daqui também. Beleza. Vamos colocar aqui essa mini use. Também mais um pouco. Certo? Agora é você, meu irmão. Cuspidor de ácido. Não vou mostrar ela pra você não, que você é chato. Beleza. Deixa ele explodir aí. Parasita, já era. Vamos colocar essa M16. Eita, pega. Mano, esse meu... Ah, mano. Poxa vida, mano. Não pode acontecer isso no boss, mano. Meu... Meu mouse aqui tá zoado, cara. Ah, mano. Tinha que atrapalhar, né? Coloca logo esse cara aqui, ó. Prontinho. Acabou com o problema. Nossa, mano. Esse cara aqui faz um arrebento, tá? É doido, cachoeira. Pronto. Ixi, vai ser esse cara em você também, meu irmão. Nossa, sem dó, sem piedade, velho. O chineiro também foi nessa. Bombástico. Eita, lá é a... Parazinha também pra cá. Eu não gosto de ficar passando por esse tapete. Não tem muita opção, né? A de ação começou a cantar agora. Cuspidor de ácido. Já era. Ah, muito bom. Agora vamos fazer o seguinte, tá, galera? Deixa eu colocar aqui... As minhas AK-47. Colocar pra cá. Vamos ver quantos pontos eles vão droopar. Ai, fia. Beleza. Colocar isso daqui. Eu já vou até tomar um desse aqui, ó. Perfeito. Já era você. Motineiro, se não fosse escudo, também já tinha subido. Soltar lá tudo isso daqui, que daqui a pouco vem o boss, né? Caraca, mano. Esse motineiro é muito chato, velho. Pronto, já era. Vamos colocar aqui de volta. Opa. Beleza. Já vamos fazer a eliminação do boss, mano. Bicho doido. Toma 36 de dano aí. Atrás do peruzinho ali, ó. Atrás do peruzinho, meu irmão. Atrás de mim, não. Isso, boa. Toma um corte aí. Mano, vai atrás do peru. Vai atrás do peru lá. Correu. Vamos lá. Aê, meu filho. Vai atrás do peru. Eita, vai no soco, tá, galera. Mas vai matar ele no soco, mano. Matar você no soco, meu brother. E fizemos a eliminação aqui do boss no soco, tá? Então ele dropou 250 pontos. E agora vamos ver as recompensas que a gente vai conseguir. Que conseguiu aqui com ele, tá? Vamos subir. E agora vamos ver as nossas recompensas. Óbvio, 5 polímeros aqui, hein, galera. Ó, então devolveu praticamente o que eu gastei. Ah, nem só aqui não, né? Então é isso, tá, galera. Quis mostrar aqui pra vocês a pontuação que a gente consegue aqui no Bunker Bravo, tá? Aí dá pra você fazer aqueles 250 pontos. A bruxa dropou 250 pontos. Aí dá pra você ficar fazendo esse procedimento, mano. Você pega e fica matando só os zumbis. Só que aí você vai gastar bastante arma. Só que vocês viram aí que eles dropam bastante pontos. Beleza? Então tamo junto. Um grande abraço. E fui! Tchau, 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 tchau.